Música Vai vendo o som, molequinha, só os monstros Aqui eu sou um monstro, eu sou um mentido e bota Você é peixe pequeno comparado a mim Você tá ligado, então eu mando hoje Eu trago seu filho, você tá ligado Mexicano, você não se envergonha Você é do Brasil, leva o nome pro país E vai vendo o som, você tá ligado, não dá conta E hoje você morre com todos os infelizes E vai vendo o som, hoje é 40 segundos 40 segundos, mano, você corre a puro E vai vendo o som, e eu sinto aqui fluente Você entra com correntes e eu abrindo mentes Só vou falar, primeiro pro você compreender É melhor outro nome eu criar Do que usar um que o economizador impõe pra você Presta atenção, mano Isso daqui não é Brasil, isso daqui é dos índios Vai saber o nome é fusão Mas você só escuta o instinto Então, aperte o cinto E o bagulho aqui é frenético Você não vai entender Toda métrica em ronda Ronda supersonica Então entende o magnésio, não Porém ela está limitando as plantas Você vai ser eliminado O padrão, porque não consegue ser racional Esse é o fenômeno E eu faço o que eu faço Você ainda está ok ou pago Querendo compreender o item no menu Então toma a cotovelada do John Jones Igual o Jordan Fazer a sinta errada Nós já demorou uma mana que é sem hit Aí pode ver você, é só história triste Aí vai vendo o sol e eu sigo te observando Aqui nós é planta, mas você está vegetando Aí vai vendo o sol, você tá ligado, né meu chapa Não vem querer meter em marra, que quebrada Aí vai vendo o sol, a corda que não apanha Você não é mexicana, aqui é o pernante, a terra cancista Aí vai vendo o sol, então aí fica ligeiro Se não, moleque, cê sabe que morre primeiro E aqui cê já morreu, moleque em cima do beat E hoje pra sua mãe só vai ter histórias tristes Eu só sou história triste Diz aí, de vez, família, quantas tens? Diz sinal feliz Se você não compreende a crise É porque isso que inventaram é pra cê falar o que diz Você é só mais um programado Compartizado Que não entende o que é sofrer Se morasse lá do meu lado, eu queria o que eu faço Teria bem menos a dizer Então abocha a bola Cê tá aí, não decido Você nem é o que diz Então presta atenção, amigo Porque se nós dispara, o que dispara não é o modismo Você que se sente um ofendido Por não conseguir lutar pela favela Tá ligado, né meu mano? Eu falo, você é meu freguês Aí vai vendo o sol e agora é minha vez Aí vai vendo o sol e agora que tô sem limite Família final feliz, isso aí eu nunca tive Aí vai vendo o sol e fala que eu não sou eu mesmo Aí vai vendo o sol e então Quem não sou então? E aí, quem é você também aqui nesse mundão? Fala mesmo, aí mexe, eu não quero saber Cê tá ligado, né meu mano? Se eu corre, se eu prosseguir Mas aí, pode crer E agora eu vou te falar Não precisa te falar Porque nós vai te matar Eu sou freguês Cê já me disse Quantas vezes eu perdi por você Mas é um burrice Oh, é história triste Fala aí, herói Cê não persiste O que cê fala, fala muito Mas não contém a verdade O peso da mensagem Que nós carrega a produção Se falar demais Vai ficar jogado pra trás Cê não compreende O que é o progresso Do crescer dos normais Não dá incêndio Abre o leitura Ainda quebrada Passa no papel Apenas eu perdoe o cheiro Você fala muito mais Do homem que fala Então, a sua família É um sentimento Tá ligado, né meu mano? Tô família é sentimento E vai vendo só Cê tá jogando aqui dentro E vai vendo só Te falo, cê é microfone Não mexe com o coração Mano, eu fui um sujeito homem Porque cê tá ligado, meu mano? Eu vou te falar Coragem e disposição Não há isso, tenha pra trocar E vai vendo só E você quer aqui dizer Tá ligado, né meu mano? Não se patete merecer Mas aí vai vendo só Eu fui, deixa eu ser com a sua glória E vai vendo só Cê pode ficar com a vitória Que eu tô com a minha mina E eu sinto feliz E vai vendo só Meu mano, e é mais que disso